A CIDADE NO BRASIL 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 MERGULHO NA PAZ Foi quando eu li lá a frase Jogaram uma pedra na tranquilidade do lago O lago comeu-a, sorriu ondulações E ficou novamente tranquilo O professor Hermógenes Ele transformou a vida de muitas pessoas Foi uma aventura Foi uma experiência Que está durando Até meus 92 anos A CIDADE NO BRASIL 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 de dentro do Yoga. Ele é um canal de Deus para a humanidade. Ele é uma pessoa grande. Uma alma grande. Maha Atma. Maha Atma Hermogenes. Estamos produzindo este filme de forma independente, com o apoio do Estudo Hermogenes, desde 2012. E agora estamos precisando de você para nos ajudar nessas últimas etapas. Começamos as filmagens no ano passado e já entrevistamos muitas pessoas, entre amigos, familiares e admiradores. Ainda faltam algumas pessoas para serem entrevistadas, além da parte de edição, finalização e a distribuição do filme. Por isso estamos aqui nesse site, o Benfeitoria, que é um site de financiamento coletivo, seguro e eficaz. Como funciona? Uma vez apoiando o projeto com alguma das quantias definidas aqui no site, você receberá o agradecimento de toda a equipe do filme e alguma lembrança para recordar que você também ajudou este projeto a acontecer. Mas atenção! Esse sistema colaborativo é baseado no tudo ou nada. Ou atingimos a meta estipulada ou não recebemos nada. Portanto, nos ajude com a divulgação. Divulgue para seus amigos, para seus familiares, para seus vizinhos, para todo mundo. Nos ajude a realizar este filme de um brasileiro tão especial como é o Professor Hermogenes. O nosso objetivo é que esse filme possa inspirar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo, assim como seus livros, suas palestras e a própria presença do Professor Hermogenes já fez e ainda faz. Muito obrigado pelo seu tempo em conhecer o projeto. Namastê! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto